É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Eu vivi minha bicicleta, vivi minha TV Só não bebo meu celular, porque eu preciso ligar pra você Liga pra você, ô caralho, já superei tudo isso Agora é só vapo, vapo, não quero mais compromisso Me ligou de madrugada, caralho, essa mina é foda Falei que ia chutar o balde, mas eu busco ele de volta Caralho, essa mina é foda Falei que ia chutar o balde, mas eu busco ele de volta Caralho, essa mina é foda Falei que ia chutar o balde, mas eu busco ele de volta E ela sabe que é gostosa, mexe com meu coração Mas se vir jogando a bunda, eu vou te botar com pressão Ela sabe que é gostosa, mexe com meu coração Mas se vir jogando a bunda, eu vou te botar com pressão E vai toma, tapa no bundão, se tu vir jogando a bunda eu vou te botar com pressão E vai toma, tapa no bundão, se tu vir jogando a bunda eu vou te botar com pressão E vai toma, tapa no bundão, se tu vir jogando a bunda eu vou te botar com pressão Me liga pra você, ô caralho, já superei tudo isso Agora é só vapo, vapo, não quero mais compromisso Me ligou de madrugada, caralho, essa mina é foda Falei que ia chutar o balde, mas eu busco ele de volta Caralho, essa mina é foda Falei que ia chutar o balde, mas eu busco ele de volta Caralho, essa mina é foda Falei que ia chutar o balde, mas eu busco ele de volta E ela sabe que é gostosa, mexe com meu coração Mas se vir jogando a bunda eu vou te botar com pressão Ela sabe que é gostosa, mexe com meu coração Mas se vir jogando a bunda eu vou te botar com pressão E vai toma, tapa no bundão Se tu vir jogando a bunda eu vou te botar com pressão E vai toma, tapa no bundão Se tu vir jogando a bunda eu vou te botar com pressão E vai toma, tapa no bundão Se tu vir jogando a bunda eu vou te botar com pressão Se tu vir jogando a bunda eu vou te botar com pressão Se tu vir jogando a bunda eu vou te botar com pressão